O Vitória vem jogando, vem com o Egídio, botou pra Renato, Renato dominou, avisou que vai bater, bateu pro gol, pegou o goleiro, largou o Júlio, pro gol! Pro gol! Pro gol do Vitória! Diabo Louro, Diabo Louro, cabelo de fogo, Júnior pegou o rebote do goleiro Marcelo e botou a bola pra lamber a rede do Camarçari! Júnior, 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 figurinha carimbada de número 9! Esse Júnior é brocador, esse Vitória é brocador, tira foto aí porque aconteceu, virou manchete, hein, Renato Lovine? E como virou manchete, principalmente também na sua narração, e o detalhe eu falei antes, água mola em pedra dura, tanto bate a Taquipura, não deu outra! Vitória pressionando, Renato mandou uma tijolada, o goleiro Marcelo terminou enjoando, apareceu a marca do artilheiro Júnior, camisa número 9! Com a perna esquerda, mandou no fundo e foi para o braço, para a alegria do meu amigo, Maurício Neyberg, doutor José Olímpio, Marcos Baqueiro, Tony Viana, Vitória no brilho total, tem um! Camarçari também tem um! A informação é nome, Brama Frecha, Brama do Refresh! 1 a 1 é o placar do jogo, pressão! No giro dos ponteiros, no giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera! Velado, rotulado, carimbado, aos 37 minutos do segundo tempo!